Só mesmo para terminar, eu acho que muitas vezes é preciso ter um bocadinho de mundo e as pessoas que passam o tempo nas redes sociais a tentar denegrir e difamar. Normalmente o mundo deles é a cave dos pais, a viver da reformazinha à avó da alma mesada. Eu acho que tu dás demasiado tempo. Não, 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 mas isto é...